Mais uma vez aqui estamos E mais uma vez fazemos laudo Para o povo português fingir que veio E para nós fingir que ficámos contentos Cravos, celebração e festa Num dos momentos mais negros dos portugueses Eles sabem que hoje Enquanto nós aqui celebramos com cravos Não conseguem pôr comida na mesa Pédicos Família subiu 249% Em 4 anos Português sem vergonhar 249% Significa muito mais portugueses Sem Médicos Família Há tantas palmas agora Há tantas palmas agora esta realidade Digo que o diabo não veio O máximo player cada vez mais bom O que ficou? 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 Temos que afetar, isto temos que afetar António Altaque é o que eu trago de eventos Eu trago de eventos Eu trago de eventos Porque há gente a mais Há empresas a falir Há homens e homens que já não têm esperança deste país Há pensionistas Que recebem 200 e 300 euros por mês Há polícias tratadas como bandidos E há um país inteiro Eu trago de eventos 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 Eu trago de eventos